As manhas de luz Ao amanhecer Sinto tua paz Posso renascer Tua graça me envolve Faz-me caminhar Em teus braços encontro Meu lugar pra ficar Aleluia Eu canto Tua luz Me faz brilhar Nos teus braços Senhor Eu sempre vou repousar Cada dia ao teu lado Sinto amor Sinto amor e proteção Tua palavra guia Meu coração Quero te enviestar Na tua presença Senhor Tua graça infinita É meu maior É meu maior amor Aleluia Eu canto Tua luz Me faz brilhar Me faz brilhar Me faz brilhar Nos teus braços Senhor Senhor Eu sempre vou repousar Eu sempre vou repousar Quero sempre estar Na tua presença Senhor Tua graça Tua graça infinita Tua graça infinita É meu maior amor Aleluia Aleluia Eu canto Tua luz Tua luz Me faz brilhar Nos teus braços Senhor Eu sempre vou repousar Amém Abertura